Muitas pessoas me pedindo aqui no canal para fazer o teste de jogos aqui no Motorola One Macro, tá? E hoje eu vou fazer o primeiro teste, vou testar aqui o Free Fire, fiquem comigo aí que é logo após a vinheta, então roda a vinheta! Se você é novo nesse canal, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e venha fazer parte da maior família de tecnologia do Brasil. Então galera, já estou aqui com o Free Fire no Moto One Macro, tá? Vamos ver como vai ser o desempenho aqui, né? Eu já me surpreendi com o Moto One Macro rodando aqui o Call of Duty, cara. Eu achei que rodou liso demais até, eu esperava que tivesse alguns Legolas ou alguma coisa assim, mas realmente esse processador aqui, né? Da MediaTek está dando conta do recado que é o P70, né? Então vamos lá, os gráficos que ele já vem aqui pré-selecionado é o Ultra, ó. Está rodando aqui no Ultra, né? Outra, ó, vou colocar brilho, vou colocar o alto, o FPS, e aqui é ligado, né? As sombras, né? Então vamos lá, vou começar aqui uma partida, fazer muita pirula aqui, e a gente vai ver aqui, porque eu também não joguei o Free Fire aqui, tá? A gente vai conhecer aqui e ver se ele está dando lag, se não está dando, e vamos ver o desempenho do Moto One Macro aqui rodando o Free Fire, né? Que é um dos jogos mais pedidos aqui do canal. Ó, galera, reparem aí, ó, deu uma travadinha aqui de leve. Ó. Ó, todos os lagzinhos ali de leve, vem de levezinho, né? Claro, porque eu também estou forçando o processador aqui, coloquei no gráfico ali de taxa alta de FPS, né? Vamos ver como ele suporta aqui em uma partida, né? Está aqui a tela de bermuda, né? Bora lá. Ó. Não está tendo queda de frame, normalmente os jogos já começam a ter queda de frame no avião, né? E já vou pular aqui, para a gente ver como vai ser a renderização do mapa. Ó. 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 Por enquanto, está renderizando legal, ó. Beleza. Deixa eu ver o que tem nessa casinha aqui. Beleza. Vamos embora, já achei uma 12 aqui. Vamos ver o que tem nas casinhas lá embaixo. Vamos ver o que tem nessa casinha. Vamos dar uma luteada aqui, para aumentar aqui, né? As coisas, para na hora do confronto não passar perrengue. Vai ficar só me tranca aqui, para me tranca mais rápido do que a 12, né? Não tem nada aqui em cima. Aqui também não tem nada. Aqui também não tem nada. Fizando de um capa, né? Opa! Morreu. Com certeza, num bote. Aqui também não tem nada. De bom, né? Beleza, bora seguir aqui, vamos ver se tem um capacete aqui pra nós aqui dentro, ou não tem né Então bora Então galera, vocês estão vendo aí que eu não estou tendo nenhuma queda de frame, nem nada parecido Tá rodando até que liso aqui tá, se vocês quiserem ter a mesma visualização que eu tô tendo aqui tá, assistam em 60 frames aí no YouTube Pra que vocês tenham a mesma perspectiva de visão tá, aí vocês vão ver os frames, se tá caindo, se não tá Então bora, sai correndo aqui Por que que o cara aqui dentro aqui? Eita, vai fugir não, vai fugir não, corre, corre, corre Já era mais um, mais um abate, deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui Tem umas munições aqui, então bora Pegar esse carro aqui e sair vazado Agora, vocês estão vendo que tá rodando de boa aí né galera, ó Sem lag, ó, o carro que força bastante aí a GPU, né Pra poder renderizar um pouco mais rápido, tá rodando tranquilamente Nossa, que braço Levanta daí, bora, bora Opa, tem gente ali, vou tentar atropelar aqui, ó Já era rampa, não morreu Ah, morreu Deixa eu pegar aqui o que ele tem aqui Ó, tô atirando aqui atrás aqui, ó Quem é, quem é Não tô conseguindo ver ainda, hein Não consegui ver quem é Será que tá ali atrás daquela árvore ali? Ó lá, tomei um aqui, nem sei de onde tá vindo o tiro Ó, achei um ali, ó Ah, eu vou pra cima Não vai correr não Ah, matei Tendo mais tiro aqui, ó Ah, eu vou pra cima desse cara aqui Ah, acabou a bola Ah Quatro abate já, hein Cinco abate, hein Achei que era quatro, mas é cinco Bora, fio Olha aí, tamar esse tiro aqui O fluxo tá aqui, hein Matei mais um Aqui tem alguém atrás daquela árvore lá Não sei Tem, tem, tem Gosta, mata Recarrega a arma Vamos pra cima, vamos pra cima Deixa fugir não Viu, não acerta, cara Não acerta Ele voltou, voltou, voltou Tá voltando ali, ó Agora já era pra ele Temos um também Então, bora Deixa eu lotear as coisas dele aqui E vou voltar lá pro fluxo, né Que o fluxo tava lá embaixo Tem, tem gente aqui, ó Ali, ali na árvore Na árvore Chega mais perto Não, não vai fugir não Caraca, velho Não, vou atrás Cadê? Cadê? Caraca, velho O cara sumiu O louco Não, ele tem que tá aqui embaixo Não é possível, não Agora que eu vou te achar, filho Ó Vários tiros ali no mapa Eu vou logo pro meio do tumulto Ó, tô vendo um já lá no final da estrada, ó Eu tô sem bala, galera Não vai fazer nem costas aqui, ó A gente acertando, ó Dando uns danos Agora, ferrou Ó, tá desci no outro da montanha, ó Ah, eu vou passar 12 aqui Boa Agora sim munição Agora pode vir Vou lá naquele loot, ó Vocês estão podendo acompanhar aí Que a jogabilidade tá bem bacana, né Sem travamentos Sem nenhum lag Tá rodando aqui de boa Eu tô aqui com os gráficos no máximo, hein No Furfire Tem gente aqui embaixo, aqui, ó É aquele cara que saiu fugindo Pegar ele por trás aqui Ele deve tá ali dentro Cadê? 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 tá tomando um tiro aqui, cadê, cadê quem tá tirando ali, vem, 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 secão, vem, então toma nossa, só foi uma vê que ele tinha de bom aqui, pra mim nada então bora tem gente aqui em cima, hein tem gente aqui em cima ó lá fugiu, fugiu morreu mais um se ele tava trocando tiro tem mais gente, hein, tem mais gente tem um ali falei que tinha gente ali olha aí a moto caramba, ó vai, vai, vai e aí, ó menos um se ele tava trocando tiro, tem mais gente aqui, hein tem mais um ali, ó e aí eu tô escondendo atrás da árvore, ó nossa, já era puta que pariu então é isso galera, deu pra ver aí o desempenho do Moto One Macro aqui rodando o Free Fire no mais eu vou ficando por aqui um forte abraço pra vocês fiquem todos com Deus e se cuidem e até a próxima tchau, tchau, tchau galera eu fui tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau